Oh, e mais desde a infância comecei a chorar Lembrei do Teu olhar Sentindo aos olhos de esperança Entrei de vez aquela dança Pra nunca mais voltar Pura-me, rei, minha esperança Pura o meu altar Pura-me, sopa, criança Pura-me Pura-me Pura-me, Senhor Jesus Vai Pura-me 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 Pura-me, Senhor Jesus Pura-me 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 O Senhor é bem a tua vida agora Arrebenta os cadeados Nas prisões emocionais De tudo aquilo que te arrebentou Te levou pro chão Deus muda a sua mente Deus muda a sua história Não vai te deixar Não vai te abandonar Ele pode ser em todas as coisas Deus levantou do seu trono E veio em sua direção Por ali Senhor Jesus Levanta a sua mão mais alto que você conseguir Porque essa é a noite que Deus escolheu Pra virar o seu cativeiro Deus tá arrebentando os teus grilhões Deus tá arrebentando as suas algemas Deus escolheu essa noite Pra colocar o teu inimigo debaixo dos teus pés Deus escolheu essa noite Pra avivar o teu coração E despertar o teu chamado Deus escolheu essa noite Pra fazer aquilo que Seus pais oraram de bem a seu respeito